Salve galera, beleza? Halkyminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction E galera, no capítulo de hoje vamos tentar de novo ali a briga contra o Titã Glacial Então bora logo para essa briga já que a gente apanhou uma vez Eita, ele está atacando uma murcha Vira nele Já apanhamos uma vez galera, não queremos apanhar de novo Eu não botei elemente no bicho Aí Agora estamos carregados de elementos Nossa, vamos tirar esse bicho Põe muito drop galera, muito drop Tá, ele está em mim Você não pode se afastar muito dele O esquema é separar, esperar ele dar um hit E depois correr para trás Tipo assim Ele está me travando, sai porco Explode porco Nossa, está se afastando muito Não se afastando assim dele Ele vai jogar gelo Isso aqui é ruim Tenta manter ele o mais perto possível Ele está em mim Tipo se eu fizer isso e fazer isso Ele vai atacar, está vendo Está em quem? Estava em mim Ele não está em mim porque ele não está me atacando Agora ele mirou em alguém Eu acho que é o Hulk Mas está vendo Se eu chegar perto dele ele vai forçar o hit Aí ele só olha para trás e sai fora Bem fácil Menos quando ele faz isso O pulo dele que é chato Da outra vez Não deixa sobrecarregar Ah não, fica tranquilo Da outra vez eu aprendi Por que o meu calor não está descendo? Agora está Nossa, demora Olha para trás Ai Aí você não pode se afastar Quando ele fazer isso Porque se se afastar Ele vai voltar para o centro E vai nascer, entendeu? Só olha para trás Na hora que ele bater Você já pode olhar para frente de novo Só pula se ele for pular em você E joga gelo Agri em alguém Ô bichinho Não agri em mim não Você só quer eu Ó, de novo Sai, sai Agora voa Agora voa Agora voa Não dá para mais tempo Beleza Nossa, ele só agra em mim Eu tentei puxar o agro Eu tomei Nossa, ele bateu em mim Olhando para você Esse aqui só corre para trás Se você for tentar ir para o lado Voar esses negócios Vai tomar Gelo Voa Passei por cima Agora ele está em mim Ó, vou ficar parado aqui Ele vai forçar o hit agora Está vendo? Vai errar Vou voltar para cá Se eu estou Se ir para trás ele não acerta Então Sim, para trás ele não acerta Nossa, estou muito ruim aqui Ó, vou ficar aqui Ele vai dar mais um hit Só que tem vezes que ele anda muito para frente Nossa, um alce quase me matou Por causa de bugar, né? É, ele trava Ou como é que Tá, eu vou me afastar um pouquinho Halk Porque eu preciso diminuir meu calor Tá? Não, você não pode se afastar não Se ele agra em você agora Ele vai voltar para o centro Tá Está em time Está vendo? Isso é perigo Ele recupera a vida Se fizer isso Você está longe de novo Mantenha ele perto Isso Ajuda a gente Vai lá, a gente dá um tapa Ó, eu atiro e já volto mais perto dele Entendeu? Ó, ele vai atacar Vou olhar para trás Vou voltar perto dele de novo Tem um magma Um managamir aqui Calzando Deixa eu dar um gama aqui Que o negócio está feito, né? Está quase enxergando o bicho Nossa, ele já está comendo de lado Então nem precisei andar muito para trás Nossa, esse managamir Nossa, esse managamir Espera, eu até sei quando Ele pulou Quase pegou É os bichos externos que atrapalham Sim, quer dizer Você vai virar para trás E ele te buga Aí lasca tudo Não, é um mana Que fica me dando dash 115 ainda de grama Quando eu precisava domar Eu não achava Só que você tem que olhar Completamente para trás Você não pode andar assim Que nem eu estou andando agora Você tem que andar assim Olha para trás Vem me andar Ah, olhar para trás É, você tem que olhar para trás Porque aí o mech Ele pega mais velocidade, né? Ah, eu estava andando resumo Segura o chifre e o W já era Tenta girar ele Não, ele virou, ele virou Me avisa se eu estiver errada Agora já olha para frente de novo Ele bateu Você escutou a batida Para olhar para frente de novo É que o som do meu ar aqui é baixo Então a gente tem que imaginar o tempo, entendeu? Olha, está indo para muito longe Não tira ele muito daqui do centro Vai voltando com ele E mantém ele perto Não dá muita brincadeira Gelo Ela está de costa para ele Ela vai bater de novo Nossa, ele deu um soquinho Porque ele passou do lado dele Eu vi Mas eu meio que calculei isso Fica perdendo, está perdendo Fica perdendo, está perdendo Ataca ele também Eu estou atacando Se você só até que esquivasse ele está muito perto Não fica tão longe dele É o que aconteceu agora, né? Ele está muito longe Assim, ele nem precisa parar de atacar quando ele faz isso Vira e anda reto agora Descerte? Volta de novo, atira Virou Acho que é para o Thiago agora Não é para mim Não sei se é para mim ou para o Thiago Ele está muito perdido do meu lado É bem simples de fazer isso Só que é bem estratégico, né? É, tem que matar ele perto É uma estratégia simples Mas tem que seguir a risca Eu dei uma espadada quando eu fui lá para trás Acho que vai virar para você, né? Não Pulou o Thiago Eu não imaginei que ele ia virar assim Na verdade ele nem pulou em você, Thiago Ele está pulando em algum bicho que está ali, não? Também acho Eu vou parar de atirar para o meu calor, tá? Se a gente ficar tão longe, você vai pular de novo Tá? Tá Então dá a espadada nele É, você não pode ficar longe Fica perto É, ele só não bloqueia também Não, já dá Tá, eu estou recuperando Aqui a espadada gasta stamina, né? O tiro gasta calor Está no chão do Thiago O Thiago dá a espadada nele Aí você O esquema é não manter a distância Você não dá distância para ele Ele não vai voltar para o centro E aí dá para matar Eu estou dando espadada aqui E meu calor aumenta Não, o meu não aumenta não Só eu gasto stamina e espadada E aí você recupera atirando Meu calor aumenta para diminuir meu calor Eu fico dando espadada Ih, Gabi congelou Você vai tomar um socão Ih, eu vou morrer Você vai tomar um socão Não tem como Não tem o que fazer Você vai tomar um socão Meu mech já foi Não, não, não Foge agora Não dá para fugir Eu estou congelando O que é isso? Meu mech morreu Ih, meu mech Gabi tomou um milhão de dano Você viu? Tá É um problema Cair em dois agora é complicado Só não pegar muito a distância Ele dá um tirinho nele só Tipo, se você recuperar calor Dá um tirinho nele só O que aconteceu? Ah, levei Levei dois Eu congelei Do nada Tá em mim, ainda bem Beleza O que ele soltou ali Que ele deu esse dano, velho? Não sei Só pulou Ele tá de gelo agora Nossa, eu te dei tiro, velho Ele tá muito longe, Thiago Ele vai perder a vida Tô voltando, voltando, voltando Voltando, voltando Ele deve querer pular Ele tá muito longe Isso é gelo? Não Pior que eu tomei sem vida Depois daquela Nossa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos recuperar a vida Vamos ter que deixar ele aí Galera, a Gabi tentando recuperar o loot dela ali Mas já voltou com o Mechzinho, né? Ai, meu Deus Conseguiu, hein? Não Estou sobrecarregado Deixa eu forçar um hit dele Forçou? Os itens? Eu peguei Agora me resta saber onde tá as coisas do meu Mech antigo Explodiu aí no meio Nossa, Chaco Daqui tem um exército de porco aqui no seu lado Aí lascou, meu Eu, joga gelo? É, mas não me dei o pau que tava Que você moveu Não, não, não Não pegue a canção, não Você não andou muito Olha os bichos embaixo dele Ele tá bugando ele Explodiu por aqui mesmo Virou de você Pra trás, Gabi Pra trás É lá mais perto onde o Hulk tava Quem é o Hulk? Quem é o Chaco? Hulk é o vermelho Esse é o Hulk Que tá perto de mim Não, esse é o Chaco Tem, se alguém vê uma bolsinha no chão Pelo amor de Deus Eu tô procurando Mas não vejo Será que não existe agora já? Porcaiada Faz meia hora aqui Gente, calma Eu tô tentando Nossa, eu quase levei um tiro de gelo Porque eu não vi Para, porco Tô fuzilando ele Ele tá indo na Gabi Aí, eu tô preso Sai na Gabi Tá Agora não pode ficar muito longe Você não vê aqui pra vida Sim, sim Mas eu preciso achar na bolsinha Sai, Alcee É que é onde eu tava Ali que tava Cara, esse Alcee aqui Tá faz três horas É, eu nem consegui sair do meu bicho direito Então, deve tá aqui Onde tá meu... Se não, basicamente ele não apanha O meu corpo, né? Obrigado, Titã Por ter matado o seu outro Contulou e bugou Olha lá, então... Ah não, você tá perto É muito bom setear não Que você tá muito pouco elemento Sim, mas vou fazer o que não? A gíria não é, sei lá Colado nele Ó, gelo Gelo Pegou, mas não congelou Tá bem? Será que seu... Não Ó, saindo pra lá muito longe Ele vai pra vida Tá gelo isso? Não Não, pula Batida Tô perto, não pula, filho Batida Batida de boa Seu avisa gelo, pula Ó, vui, ó Pulou Pulou Nossa Pula, você vai ter que virar pra esquerda ou pra direita Se você virar totalmente reto Ele vai te acertar Ah, é droga É, sempre depois do pulo ele joga gelo E lá vai um tapa E lá vai outro tapa Vira pra mim, vira pra mim Foi assim que eu morri Isso, dá um chute em mim, isso Mas forcei o chute dele, senão você tá morto Não, ó o tiro pega na gente, cuidado Eu tô sem elemento, filho Eu posso só me encurrar? Hã? Eu posso só me encurrar? Vai O Hulk vai ter que tankar Relaxa Ô, Gabi, vem comigo que eu divido meu levamento Ah, ele tá virando um mega-terre, velho Tu ainda tem bastante? Tem, dá pra dividir Ah, tá, deixa eu ficar sozinho Tu fica sozinho de boa? Onde é que o Thiago foi? Lá naquele bolinho? Você não pode me congelar Lá no lugar onde a gente sempre foi Ele tem que achar uma bolsinha aqui no chão Vou ver se não é do meu Mac, tá? Não, Mac Ele não fazia isso Toda vez que ele pulava eu jogava gelo Isso é novo Então Essa atualização nova, galera Parece que junto com a TLC mudou o Mac, velho Mudou tudo Vou continuar tirando Mudou até o boss do Valguer Mudou tudo, velho Tá vindo, Gabi Tô aqui já Então eu não consigo pular porque eu não tenho medo Calma aí Esquentei Não precisa botar muito, não, velho Calma, 150 Vai ajudar o Hulk Tu ainda tem bastante? Eu ainda fiquei com 150 Só que eu preciso achar o meu, né? Tu não vai desperdiçar 200 e poucos, 300 elementos Mas a gente tem que matar o boss Não, não Eu sei Mas tô falando Tipo, a gente não pode perder O boss tá quase morto já, velho Ajuda o Hulk Em falta de 2 segundos O seu já era, eu acho Não tô vendo aqui Você morreu aqui, ó Como é que tem bolsinha? Não achei bolsinha Tô achando que ele não tava com bolsinha, não Você explodiu? Aí é fogo, né? Você tá muito longe Você não acha? Você viu? Mas é óbvio que ele ia pular Você tirou de muito longe Ó o gelo Só que ele ia tirar pro outro lado, né? Mas é bom isso aí Ele dar pulo e gelo Porque dá pra saber agora Tipo, que ele vai soltar um gelo Você ganha tempo Mas se pegar, velho Vai tomar o pulo Vai tomar o gelo Vai tomar Ó, muito longe Muito longe Muito longe Acho que tá muito Sim Ele forçou a ser limpeza tendada Porque ele tava muito longe O Hit nunca ia pegar ele Mas pode ficar de boa Ele não vai acertar Nem olha pra trás Não, nem olhei Só que... Quando ele tá muito longe Assim atira Não precisa nem Vou dar espadada Que eu recupero um pouquinho De calor Já que ele tá tão focado em você Um gasto de metade da estamina E recupera o calor Só não pode dar patada Mas acho que só dá patada Com a patada direita Eu acho que ele não dá patada Com a patada esquerda Ó, o Hit Nossa, uma ult Vai te prendendo Foi, como é que fala? A morte morreu Um veio de elemento E jogou do cor Assim... Ó, pulou Pra esquerda Pra esquerda Não pra trás não Fui esquerda Fui direito pra voar Gelo Lembra do gelo Que depois Toda vez que ele pula Dá gelo Relaxa que o dano Foi pequenininho Sim, mas se ele te congela Ele vai te bater de novo Te bater de novo Dá escatidão Aham Ele me deu uns oito patas É o Thiago ou eu? Não sei Parece que ele tentava Ele não o Thiago Mas... Ó, e você? Eu fiquei com dúvida Se é eu, é você Ó, você vai ter me recuperado Uma vez Vai saber também Se eles mexeram nisso Acho que não, velho É porque a gente ficou sempre por perto Uhum Já olha pra trás É, eu tô muito abecida Eu preciso me esfriar um pouquinho Eu esfrii dando a espada da nele Tá em mim Tá gelo? Não Não Dá impressão Virou? Por que é em mim A gente fica tão pouco tempo, velho? Boa, vai dar gelo, hein Vai dar gelo Vai dar gelo agora Vai dar gelo agora É, tá as coisas que vocês tinham deixado os itens Mas não é até craftar Nossa, tá muito longe, chega Tá maluco? E voltar, mano? Eu demorei pra caramba Acho que não ia ser só Ó, vai dar chute em você Não fica na pata direita dele Só ficar de costa pra ele ficar na pata esquerda Tô pensando que era atacando o Thiago Tô tentando dar espadada nele Tentando me bater Tá me indo bem, tá me indo bem, velho Tirando uma baixa e uma perda de elemento É Muito elemento ali de graça É, foi triste, mas é mais fácil de recuperar Sim Quê? É o preso de me curar Vai lá, já vai Não, não, ele tá em você Ele vai parar já Quando eu pegar muita distância Se eu ir bem rápido, ele para Fuga, porra Só não demora porque você vai matar e ele vai lá e não vai ver Hum, a vida que ele tá, você não mata nunca Ele vai ver Tô falando Em dois atirando com essa vida, né? Tá, vou curar aqui e dar aquele corte, né, galera? Beleza, galera, já usei o... O scout, né? Pra curar nosso mechzinho aqui Voltar pra batalha agora Ele tá no finalzinho Tá mesmo Hum, toma hora Tiago tá bem machucado, eu acho É, vada, Tiago O Ralph trouxe uns corpos juntos, né? Ah, porquinho, sai de fora, velho Vou forçar o hit, ele vai matar tudo Nossa, ele tá no finalzinho Cuidado que o bicho tá fugindo Oh, tá no finalzinho Tá no finalzinho, para Eu tô mirando dele, acertando Nossa, ele deu patada com a outra Tá errado Nossa, Gabi, cuidado Você tá topando muito Oh, gelo, oh, gelo, 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 gelo Meu, os porcos vão matar aqui, velho Me avisa se vira pra mim Porque eu tenho muito porco atrás de mim Não falei que aquele dia os porcos me atrapalharam demais? Aí, tá ali, Mi Pula porra Vocês avisaram, eu falei pra avisar Eu não vi Eu não tava olhando Tá bem, mas ele matou todos os porcos Você pula Vai bater Tá morrendo, hein Tá morrendo, tá morrendo, galera Já era Miserável Tem alguma coisa ainda Agora eu posso ver se tem alguma coisa do meu leque aqui Nossa Dá pra abrir esse bicho Dá pra farmar Nossa, tem muita coisa Não farma não Eu tava abrindo o bagulho pra pegar os itens E tinha que farmar o bicho Tem, tem item pra caramba Olha a bolsinha dele Também tinha Um monte de coisa Ó, bastante munição de Sempre parece que dá bastante munição de meca Olha a cabeça dele que dói É, dá munição de rifle Essas coisas, né Três elementos É, eu gastei três elementos em você Você me dá três elementos, né Bonitão Vou posar a cabeça, né Ah, liberou a cabeça Hum Cadê a minha agora? Ó, tá lá na base, bonita Cabeça tática, galera Ó, uns mísselezinhos Que mais deu de bom Podeu caosfotec também, pronta Munição de bazuca Bastante coisa legal, hein Essas munições são sempre boas Porque é muito caro fazer esses mísseis aqui doido É isso aí, galerinha Muito obrigado a todos que assistiram Essa foi a batalha épica E a revanche contra o titã de gelo Vocês podem ver que a mecânica dele parece que mudou Ele soltou aquela hora Tipo um gelo que cobriu ele E quando ele tava nesse estado Ele dava uma chifrada muito forte E parecia que também congelava a gente mais frequentemente Então quem for enfrentar tenha cuidado Quando ele tá nesse formato Berserker Sei lá o que que é Que ele soltou ali Uma fúria meio frênese Não sei o que que foi Mas ele tá muito forte naquele formato E foi difícil brigar com ele Quando ele fez aquilo Mas é isso aí Muito obrigado a todos E valeu, falou e fui! 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 Obrigado.